A briga de Rodrigo Maia com o governo Bolsonaro. Esse é mais um vídeo da TV Coyote e lembre-se que você pode receber as notificações de todos os novos vídeos do canal diretamente no seu WhatsApp. Para isso, basta você enviar uma mensagem para o número 011-94-387-7721 e salvar este número nos seus contatos que você já está cadastrado. É muito importante que você faça isso. Eu divulguei esse final de semana que o YouTube está mudando a sua política com relação a canais jornalísticos, está priorizando na busca canais de grandes organizações de mídia, sem levar em consideração os critérios éticos e a seriedade desses canais do trabalho realizado e está sufocando canais menores, muitas vezes canais sérios. Então, envie uma mensagem e salva nos seus contatos o número 011-94-387-7721 para receber as notificações e a gente poder permear toda essa situação. O governo Bolsonaro vai completar agora, no dia 1º de abril, três meses. No geral, um governo que acaba de se eleger inicia com uma aprovação boa e tendo uma aprovação boa com um grande apoio dentro do Congresso Nacional. Isso é regra. Os seis primeiros meses de qualquer governo são vistos como o mar de rosas na relação com o Congresso. É o momento em que os projetos mais difíceis devem ser levados à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal para serem aprovados. Depois, a tendência é que sempre a situação fique um pouco mais complicada. A única exceção a isso são em casos de reeleição. Às vezes, o segundo mandato já começa com dificuldades. A gente observou isso com Dilma Rousseff no ano de 2015, quando ela iniciou o segundo mandato. Péssima relação com o Congresso desde o início. Mas, em 2011, a situação era também o mar de rosas. Só que a gente já vem observando o crescimento de várias ranhuras da gestão Bolsonaro com Câmara e Senado. E essas ranhuras ficam evidentes principalmente na relação com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. É bom a gente lembrar que as eleições para a presidência do Senado e da Câmara foram muito boas para o PSL e para o Jair Bolsonaro. Eles apoiaram o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia foi eleito. Do lado do Senado, naquela eleição confusa e caótica, o apoio era para o Davi Alcolumbre, do Democratas. O Davi Alcolumbre foi eleito. Bom, apesar do governo ter arrumado um opositor muito astuto, que é o Renan Calheiros. A situação estava boa. Estava boa até o meio desse mês de março. A situação começou a ficar difícil no dia 19. O Rodrigo Maia, todo mundo sabe, além de ser presidente da Câmara, também era, na realidade, o principal articulador político da reforma da Previdência. O principal responsável e encarregado de buscar votos para esta reforma. O Democratas, na prática, é o governo mais próximo da gestão Bolsonaro. É o partido mais próximo da gestão Bolsonaro, desculpa. Quatro, cinco ministros, enquanto nenhum outro partido, que não o PSL, tem algum ministro na gestão. O Rodrigo Maia sempre deixou bem claro que gostaria de uma reforma da Previdência dos Militares muito semelhante, tão rígida quanto a reforma da Previdência dos Civis. Porque isso ajuda a convencer a população com relação à importância de uma reforma. Convencer um pouco mais. Uma reforma de Previdenciária sempre vai desagradar uma fatia maioritária da população, não importa o país, não importa o momento histórico. Nunca vai ser uma pauta bem vista. Mas ela pode ser menos mal vista. Quando você faz uma coisa mais igual a todos, ela tende a ter uma fama um pouco mais suave. Rodrigo Maia sempre deixou isso bem claro, e o governo divulgou, no dia 19, o pacote de reforma da Previdência para os militares. Já deixou boa parte dos congressistas não muito alegres, porque a reforma é, e como era esperado, bem mais leve do que o Cipro Civis. Mas o que pesou mais foi um anúncio dado pelo vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, de que, de um lado, vai ter a reforma para os militares, que piora um pouco para eles, menos do que piora para os civis. Do outro lado, um aumento de salário para boa parte das carreiras militares. Puxa de um lado, deixa mais leve, mais espaçoso do outro. Isso deixou o Rodrigo Maia bem irritado, ele criticou publicamente, disse que é muito difícil de transmitir, até para o eleitorado dele do Rio de Janeiro, que ele tem razões sérias para apoiar uma reforma, quando uma injustiça dessa se manifesta. Isso na visão do próprio Rodrigo Maia. Mas não foi o que desandou completamente a relação. acendeu um sinal amarelo, podemos dizer assim. O Rodrigo Maia, com essa queixa, ele está representando também a queixa de boa parte dos congressistas que estavam comprometidos com essa pauta bolsonarista. O segundo principal projeto que o governo Bolsonaro tem para esse primeiro ano, além da Previdência, é o pacote anticrime do Sérgio Moro. Estava acordado, desde o começo, que a prioridade da reforma da Previdência, a prioridade do Maia ao montar a pauta do Congresso e a reforma da Previdência. Ela sendo aprovada, tudo resolvido por Senado e Câmara, a gente começa a trabalhar o pacote anticrime. Uma coisa de cada vez, dois projetos. Dois projetos que exigem uma dificuldade muito grande para convencer 513 deputados a votarem a favor deles. Vamos dividir. Uma coisa de cada vez facilita essa tramitação toda. Era um acordo feito com o Jair Bolsonaro, um acordo de boca a boca de Rodrigo Maia para Bolsonaro. Mas o ministro da Justiça, o super-ministro da Justiça, Sérgio Moro, não gostou nem um pouco. Mas estava quieto. Ele divulgou o pacote anticrime no começo do mês de fevereiro, enviou para o Congresso fatiado em dois projetos, em três projetos diferentes, desculpa, no finalzinho do mês e ficou quieto até o dia 20. Um dia depois de até essa ranhura por causa da reforma de militares. Ele deu uma declaração dizendo que o projeto deveria tramitar junto com a reforma da Previdência. Ele ainda enviou uma série de mensagens durante a madrugada para Rodrigo Maia se queixando da forma como ele estava levando o projeto adiante. O Rodrigo Maia, na mesma semana, tinha determinado a criação de um grupo de trabalho para analisar o texto. Criar um grupo de trabalho para analisar um texto, na prática, significa congelar a tramitação do projeto por 90 dias. Foi uma manobra do Rodrigo Maia criar esse grupo, mas uma manobra acordada com o próprio governo Bolsonaro. Vamos segurar isso aqui e focar na Previdência agora. Bom, Moro não gostou, Moro enviou mensagens de madrugada para o Maia, Moro deu declaração na mídia criticando a forma como isso estava sendo levado. Rodrigo Maia ficou extremamente revoltado e fez duras críticas ao Sérgio Moro. Disse que a lei anticrime era um copia e cola de um projeto do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-ministro da Justiça do governo do Michel Temer. O que mais irritou, segundo os aliados do Maia, não foi nem a declaração pública, foi a forma como o Moro perturbou ele nos bastidores, inclusive com essas mensagens. Maia deu outra declaração também dizendo que ele monta a pauta do Congresso. E se ele monta a pauta do Congresso, a única pessoa que pode dialogar com ele com relação a isso não é o ministro do governo, mas o chefe desse ministro, o Jair Bolsonaro. O Moro rebateu, disse, talvez alguns entendam que o combate ao crime pode ser adiado indefinidamente, mas o povo brasileiro não aguenta mais, rebateu Sérgio Moro. Então, fechou aí com essa declaração do Sérgio Moro que deixou Maia ainda mais revoltado. aí a situação começou a ficar bem séria. Isso já foi na quarta-feira passada, no dia 20. Para complicar um pouco mais a situação, a gente teve no dia 21 a prisão do ex-presidente da República, Michel Temer, e de mais nove pessoas, entre elas o ex-ministro de Minas e Energia Moreira Franco. O ex-ministro Moreira Franco e também ex-governador do Rio de Janeiro, ele é sogro do Rodrigo Maia. Na verdade, ele é padraço da esposa do Rodrigo Maia. Próximo, bem próximo do Maia e bem próximo da filha da mãe, da filha da esposa dele. Morou junto com os dois. Muita gente fez a ligação da revolta do Maia com a Lava Jato indo atrás de um familiar próximo dele. Até aí, mera especulação. Carlos Bolsonaro, então, vem no seu Twitter e republica a nota de Sérgio Moro criticando Rodrigo Maia. Além de republicar essa nota, ele faz um comentário, podemos dizer, malicioso com relação à prisão de Moreira Franco. Por que o presidente da Câmara anda tão nervoso? Foi um estopim. Maia telefona para Paulo Guedes, o ministro da Economia, e diz o seguinte, continuo a favor da reforma da Previdência, mas não vou articular absolutamente nada com relação a isso. Eu boto em votação, a responsabilidade de conseguir os votos agora é integralmente do governo, eu não vou mais me meter nisso, o governo não quer me ajudar, eu tô fora. Esse foi o grande baque. Foi, talvez, o primeiro momento em que se demonstrou uma chance razoável dessa reforma não ser aprovada, ou pelo menos ser aprovada bem menor do que foi proposta. foi uma atitude que evidenciou e deixou claro que todo mundo já tava percebendo nos dois ou três dias anteriores. Um racha do governo com o Maia, mais do que um racha do governo com o Maia, um racha do governo com os representantes do que o governo chama de velha política. Eu comentei isso num vídeo de sexta-feira a respeito das consequências da prisão do Temer pro governo Bolsonaro. O governo vê que os novos parlamentares fazem parte de uma nova política e que os demais fazem parte de uma velha política. Você não aprova uma reforma previdenciária por ser um projeto de emenda constitucional, você precisa de três quintos dos votos. A velha política não representa três quintos dos votos sozinha. A nova, muito menos. O governo precisa de apoio de membros desses dois grupos que ele próprio criou a divisão. Perdeu o apoio do primeiro grupo. ao que tudo indica faltam muitos votos para a previdência ser aprovada. Bom, se não dava para piorar esse relacionamento, no dia 22 e 23 desse mês também, o Jair Bolsonaro foi para o Chile, participou daquela reunião com vários países relevantes da América Latina e deu umas declarações a respeito da questão com o Rodrigo Maia até de difícil interpretação, podemos dizer. Você já teve uma namorada e quando ela quis ir embora, o que você fez para ela voltar? Não conversou? Estou à disposição para conversar com o Rodrigo Maia sem problema nenhum. Dizendo que o Rodrigo Maia seria como uma namorada que foi embora e que ele está disposto a conversar com ela para que ela volte. O Rodrigo Maia veio a público com uma série de tweets também criticando a fala do Jair Bolsonaro. Eu não uso as redes sociais para agredir ninguém. Eu uso as redes sociais para dar informações aos meus eleitores e à sociedade brasileira. Depois ele disse Eu não preciso almoçar, não preciso de café e não preciso voltar a namorar. Eu preciso que o presidente assuma de forma definitiva o seu papel institucional, que é liderar a votação da reforma da Previdência, chamar partido por partido que quer aprovar a Previdência e mostrar os motivos dessa necessidade. E o Jair Bolsonaro aí retruca para o Rodrigo Maia e diz que entende o momento difícil que ele está passando, mas esse é o novo Brasil. Se referindo à prisão de Moreira Franco, se referindo a como isso pode ser a origem da má relação que o Rodrigo Maia está começando a nutrir com o governo atual. E aí a discussão parou por aí, mas claramente ela não parou de uma forma nem um pouco suave. Os últimos vídeos a respeito da cobertura sobre a relação do governo com seus próprios integrantes, da relação do governo com o Legislativo, com o Judiciário, vem parecendo muito coluna de fofoca, até porque eu leio muitos tweets. Mas é o formato de comunicação oficial que esse governo decidiu aderir, então isso acaba sendo completamente inevitável. A relação com o Rodrigo Maia não ficou desgastada só por causa disso tudo. O governo Bolsonaro vem sendo criticado pela forma como vem levando a articulação política desde o começo. Você não tem esse poder de articulação concentrado em ninguém. O próprio PSL e o próprio governo passa por uma série de rachas internos diferentes, são muitos. um que acabou pelo menos foi a do Bebiano com os filhos do Bolsonaro, porque o Bebiano foi chutado do governo. Mas a gente tem a briga da ala militar do governo com o Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho pode não ser do governo, mas ele é muito influente, como eu já comentei anteriormente. Ele escolheu o ministro da Educação e o ministro das Relações Exteriores. Logo, o racha dele com a ala militar representa também o racha da ala ideológica Ernesto Araújo, Ricardo Vélez Rodrigues, a Maris Alves com essa ala militar. A gente tem brigas pesadas também envolvendo o Olavo de Carvalho dentro do Ministério da Educação. Eu já comentei com vocês que não tem uma perspectiva de continuidade para o Ricardo Vélez Rodrigues. Ele corre riscos sérios de sair do Ministério da Educação. Seria o segundo ministro num período de três ou quatro meses a sair do governo. Brigas bem pesadas entre a ala da agricultura, principalmente do Congresso, e a pasta de economia do governo. E os congressistas entendiam que a responsabilidade de arbitrar todos esses conflitos era do presidente da República, Jair Bolsonaro. E vem interpretando que ele não vem dando conta disso. Estão vendo que o barco está furado e estão querendo pular fora. A atitude do Rodrigo Maia representa isso. O entendimento dentro do Congresso, dentro do meio político, basicamente, é que se continuar seguindo essa linha, você vai ter problemas sérios e vai impossibilitar a aprovação da reforma da Previdência ou pelo menos de uma reforma da forma como ela foi dada e vai impossibilitar também a aprovação do pacote anticrime ou qualquer outro projeto de relevância do governo Bolsonaro que desagrade a população ou, no caso do pacote anticrime, que desagrade em parte a próprios setores do Legislativo. Gente, eu volto a qualquer momento com mais informações, espero que tenha ficado bem claro. Lembra, 011-94-387-7721, envie uma mensagem, salva nos contatos para ser notificado e acesse www.tvcoyote.com e siga a TV Coyote em todas as redes sociais para o YouTube não ser mais o grande foco desse canal. Um abraço e até a próxima.